Agora, passo um último tema, que é o tema Empresários e Empreendedores do Davi, Empresários Comprovencidos com Deus. Então, o tema de testemunha é Empresários Comprovencidos com Deus. Diga a música aqui, Empresários Comprovencidos com Deus. Então, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, citado os livros históricos de Mateus, Marcos e Montes e João. Aqui há o cumprimento da lei, mas nós precisaremos também, muito mais precisamos de graça. Então, quais são livros de Mateus? E aqui temos a Mateus 133. A Mateus 133. Buscar, põe em primeiro lugar, o governo e a planificação, e toda a festa de todos os restaurantes, a gente tem a vida. Então, a gente tem o governo e o planificação. Então, a gente tem a troca, a gente tem a palavra, e a gente tem a boca, e começa a promover isso, e a gente tem a vida de Deus, e a vontade de escolher e não terão a cristã. Então, a palavra vem com todas as situações, vamos falar assim. Nós somos uma religião, formados em jeito, todos em igreja, nós podemos estar em tua casa. Então, não temos uma segunda lei, porque a fé é grande importe, não há nenhuma renda, não há nenhuma renda. Mas como é que nós estamos aqui no campo, nós estamos aqui no campo. E nós estamos aqui dentro da cidade, para investir na linha de banda boa. E nós estamos aqui na rede de argumentos para poder andar com a grandeza boa, e nós estamos aqui dentro da cidade, os que saem da cidade, o que é que isso está dentro da cidade. Não estamos aqui dentro da cidade. Não somos aqui dentro da cidade. O que nós vemos, é que a gente vai passar aqui comigo. Então, não acredito que a gente acredita que o nosso tema é sempre que não existe, mas o que nós estamos fazendo é que ele é um novo governo, e não quer dizer que o governo, que depois ele fez um projeto, o que ele fez muito não se expressa com o meu Brasil, e eu vou ter uma espécie de frente, que foi o significado que ele está fazendo. E aí ele fez mais um problema, Mas o pastor Lourdes-Main estava assim, vamos não ler o batalhamento de Deus, mas só nós tínhamos o batalhamento. Eu não lembro o meu rosto, nem causado o batalhamento de Deus. Eu quero formular o nosso curso, o primeiro módulo. Lendo uma vez, lembrando a todos, que o protótipo de Deus, ou seja, o primeiro módulo de empregar. Não é todo mundo acumulado, um emprego, batendo a força, campanha de marketing, estabelecendo a arte, escutado com a sua voz, tem uma loja bem pintada. Esse não é o objetivo deste curso. E o objetivo é levar o emprego a gente, a gente não teria empresarial conforme aqueles pagados não existentes. Por que não é o objetivo de citar? O tomado não é o nosso objetivo de citar que seja o coletivo. A luta do dia, que é da luta do mundo, com a luta do mundo, com a luta do Pedro, que é o fim de respeito na política, que é muito empresarial, com comportamentos indivíduos e equilibrados, a evitar a nossa cultura. O sentido diferente, a lei cultural da nossa missão é o ponto da descontratividade, como ela se supõe o militar, o ponto da lei, e, desde o último, mantenha-se a responsabilidade. Ele não propõe sustentando a coletiva, eu vou dar 20 ensinos que eu tenho aqui na minha também, e eu venho aqui logo a doméstico. Como elas são empregados a dividir os negócios contenentes dos vírus? Então, eu vou perguntar os outros artigos que eu tenho um empresário que não é mesmo empresário que não é da Bíblia. Eu vou perguntar aqui uma das palavras, nós temos aqui um advogado de igreja, um membro deste tempo, que me estoura para a reunião, liguei para ele e perguntei, eu tenho que se tornar um pato de culpa de culpa, eu estou participando da vida da Igreja e do outro, porque a minha vida própria não é? O senhor, um advogado como a advogacia, não é só aquilo que a Bíblia é pagada. Eu faço um advogado, mas não posso ser um advogado como um homem de Deus. E eu perguntei por quê? Agora tenho conhecimento, assumo que a Bíblia é pagada e atestou na Câmara, você необходa? E a das dessa doze é avaliação, eu fiz um advogado do Pábal S charlo. Então, accountable s конечно pelas as estrelas que nos sentem ali, vocês vão dizer que absorve-se o primeiro serviço, sabe? Tudo bem? E a outra também, dando uma vez na sua palavra, como escolher uma empresa como gerir negócios, como administrar a sua vida intelectual. Então, a gente vai precisar também da primeira coisa excelente. Porém, a grande reação pública de uma palavra que é bibliográfica é uma expressão na grande mão de um homem que vivem para estar real. E a gente vai precisar de uma pessoa com uma autoridade, e a gente vai precisar de uma pessoa com um trabalho, e a gente vai precisar de uma coisa muito importante. Então, a gente vai precisar de uma palavra que o homem não confunde a vida, que é uma pessoa muito grande para a verdade e um design de ensino. Mas, vocês que a gente não vai acontecer com o amor, é só o que eu estou dizendo para comer com leitrinhas, para um excelente dia. Porque eles têm um corpo para mim, orgulho e cair com isso, não combam isso. Então, eles têm um sinto de seguir com a cidade, eles têm um homem, que vocês têm um homem bem. Tu viesse um órgão de brilhantes ao prato de uma empresa, de uma loja, de uma casaria, de uma casa, de um negócio, de um auxílio, de uma escola, numa pessoa, de uma inteligência, uma alinhada, uma pessoa hábito, uma cidade, 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 uma cidade. Que as pessoas que estão à frente, não é só um desempenho de mais de umочки. E a gente vai pensar que ela está no sentido, mas ela está no sentido, mas ela não pode ser. Mas ela não pode ser, mas ela é só que ela está no sentido. Ela não pode ser mais convençada para a galera que não vai ficar com as pessoas que não estão acontecendo. Então, ela tá no sentido, mas ela não pode ser mais. A gente não pode ser mais. Então, ela não pode ser mais. Então, ela está na escola de comunismo, apagou muito por minhas ferramentas, aquilo que não perdia o resto da natureza e isso pelos seus elementos não me abrindo. Lá eu teria queixar isso, eu teria queixar isso no tempo que eu preciso, porque é que eu tenho que ir para a sua loja, vai para a sua casa em um lugar com ele, porque eu tenho que ser a necessidade de um negócio Napoli. Legenda por Sônia Ruberti Porque, até um negócio, não é que seja abrindo uma loja, abrindo uma porta, é mais do que ela não é capaz de adquirir e administrar de forma mínima e dúvida. Óbvio que o mundo é muito mais grande, que os outros pastores vendam em uma raça de outras pessoas, que os produtos de uma igreja são uma porta em grande, eu não sei o que é da minha educação. E aí, são os indivícipes, que têm a ser habilitados, são os aplicados, apenas por uma questão desplazada, a pessoa que tem acesso aos seus domínios, a partir do meio industrial. No entanto, são cento e anos por fim, da universidade aberta, amulada a cento e anos por cento, são os anos depois de uma vida. e nós falamos, já pensamos costas por isso, porque nós temos um emprego, que esse emprego não está na pessoa, e nós somos uma pessoa perita, não somos uma pessoa habilitada, não somos uma pessoa calda. não somos uma pessoa perita, não somos uma pessoa que tem acesso à liberdade, que eu quero dizer que eu tenho dito, a que eu tenho dito e dito eu quero dizer que eu tenho dito. Ele não é só eu o meu corpo, que eu posso dizer que eu estou aqui no arroa mesmo. Eu tenho que dizer não. Eu estou dizendo que eu estou de fato de ir so complexos. Eu não vou dizer que eu estou falando. Eu quero trazer. Eu quero dizer que eu estou aqui no meu corpo. Mas me deu manchino, eu não lhe vou me fazer na vida. Eu não estou dizendo que eu estou dizendo que eu sou que estou falando. E ele não encontrava uma ordem com a ordem. Não tem um balão, não tem 17, não tem tanta barrilha, mas não tem nada. Quando ele não tem nada, ele só vai dar cuidado. Cuidado, vai ter um impresso, vai ter um tribunal que ele não quer. Ele não encontra menos. Uma pessoa que lhe leva ao alimento, porque quando ele vai nesses cargos, um problema, então ele diz não, O que é que está no exterior da gente? O que é que está no exterior da gente? O que é uma pessoa que está na rua? Só é uma pessoa que está em casa, com uma boletra, bombulante, cantando na carreira. Só é que é uma pessoa que está em casa, alimenta, alimenta, maturada. O que é que está na casa? Numa rua, num restaurante, num lugar que não gosta, é um contrário da vida. Então há doла para a gente, todo maturada mandando assim o dolar, eu tenho cuidado nos liar com o lugar. Não há oportunidade, não há oportunidade, mesmo nas meaningias, de ato de mediante, é um вопрос querem fazer com o ato de raciocínio de vacina, tudo o direito da segurança e que elas não prausam essa武cam, opiou junto à organização. achten com aובira, Se não é, olhando o patrão, a gente precisa de um valor da empresa. Como é que a gente abre uma empresa, tem uma que eu tenho, lá nos milha empresa, e sempre está dando uma que eu tenho, se está abrindo os pontos de consenho, com muitos estudantes de consenho, nos meus três anos de fundo ministerial. Para comer todo o arco de ferro, todo o metropólico de atimento, tem uma senhora, tem uma senhora, tem uns quatro detalhes, e você não vai escar as pessoas, quem vai escutar o trato, será que você não vai escutar? Então, se eu não posso ajudar, não tem uma senhora, se eu posso ajudar o empreendimento, que é um clube que eu estou em frente aqui. Você vai ter uma empresa, se nos meus amigos, aqui tem uma empresa, aqui tem uma empresa, da taxa, da taxa, da taxa, da taxa, da taxa... O que você pode me morar, que não é um bom dia com Deus, porque é um bom dia. Vocês sabem, mas também não têm um contexto que os patrocinadores são grandes a colégio do que? Os donos. Então, o que é o nosso espírito aqui? Não é um espérito? Porque se o homem não ganha, fica mantendo renda. Você me sentou aqui mais grande do que um grande empresário? E quem não tratou, acredito que ele fez um negócio grande, que não tem um negócio grande, não tem um negócio grande, comprou um bar, comprou um bar, comprou um bar, não tem caralho, não tem caralho, mas não faz com isso. Mandou a comunidade de outros empregados, ele contatou um ator, ele se foi detectado, foi arranjado, estava me vendo com um banco de entrada. Quando ele se tornou, tinha um presidente, uma empresa que vinha. Então é capaz de entender que podemos, e como nós, os otários, da sociedade, quando foi a empresa, temos que conhecer. Quando trabalhava na vida sexual, em grande emprego, diretor de emprego, no amargo, eu trabalhava todas as pessoas, e eu não tinha o molhado, e eu tinha uma batida, e eu não entendo. Eu não tinha o molhado, e eu não tinha o molhado. Eu não tinha o molhado de controle de diretor da empresa de violência, eu não estava o molhado, eu poliçava tudo, eu poliçava o peitoral do outro lado, que ele vendava os caras, era um motorista, eu poliçava os clientes, porque ele tinha os mil que custava. Eu não tinha o molhado daquilo, assim era a obra do bem-estar. E o princípio, o que eu quero fazer, de favor. Então, faz a sua loja, olhe uma data para o lado, olhe por dentro, e olhe por fora. E não tem nada de ver. O que é que o senhor quer dizer? Eu vou deparar toda a minha sala de regra em que eu tenho e eu vou deparar o meu carro aqui para eu deparar o meu carro. Eu deparar o meu carro assim que era lado do meu muro sem ninguém, eu não vou dar aquela frente porque a única pessoa, a outra outra fora pra dentro é uma grande parte. Não é para usar aqui a gente em termos que já tem a nossa nossa mãe. Então, é isso. Vamos lá. Se você tem uma lua e uma lua para a sua empresa, para a sua loja, tem que estar ali no centro de casa ou ele é doente emocionante. A próxima semana, vocês nos saírem da sua loja, ela vai de cima da nossa que atrai melhor ou mais incrível e desapego. Eu só tenho que abrir um treino no bar do Sobe, o prontos molequinhos do ar no show. Eu sou um maniquinho forte. No trabalho é um maniquinho forte. Quanto? Eu não tenho o dedo. Eu não tenho o dedo. Você não está com a doce de violeta. Eu quero também, mas eu vou fazer uma toca, é muito maldita. Não tenho a doce de olhão. Para o baleinho que eu peço. de uma décima frente. Então, se ensina que o diretor, o dono, o negocio é um gasto lá dentro da escola, não está olhando para dentro. Ele fala dele, se moria aqui para dentro. Então, ele é o seu doar que está olhando para dentro. Porque, aprendendo a emprestar, foi explica. Se aprendendo a emprestar o irmão, eu explico o problema da gente. Depois, você pode melhorar, planejando, pintar as pessoas, e depois, porque não, a mesma coisa que a gente tem. Bem, procura conhecer 40 bilhões. Para mim, eu sou convidado. Sarei de uma pessoa picurada. Amado, abriu um negócio, não abriu o cano de uma loja, colocar a câmera para dentro, e esperar se o que você não está comprando. Meu negócio, a luz vai ver meu. Se eu aconselhar, são inteligentes. Se eu aconselhar, se eu aconselhar, se eu aconselhar, eu vou procurar uma coisa. Até os anos tal, dentro de tudo, se eu não estou comprometido com Deus, eu vou procurar um problema, e não tenho que ter nenhum medo para eles, para que eu não. Se eu aconselhar, apesar dos alimentos do Brasil, as empresas que crescem, se eles criaram o seu negócio, e as pessoas voam serão distribuídas. Só porque, porque você deu uma loja certa, a minha casa, e não deu uma loja de sorte? Alguma coisa ali, tem importância, sabe? O negócio, a minha casa, tem uma, tem um todo internamento, tem alguma transborda que me pode ir ali, e não se for morrido pelo sistema. Então, o que é, a minha casa, Diga uma coisa humana dentro. Conhecendo ao Senhor a sua palavra. E o Teu de Reino Sexto Sonimos. Ele não estabeleceu. Conheceu o ministério. Agora, o propósito de todos. Ele também tornou a sua cultura, que é uma rede que ele está. Não está sendo bem-vindo. Mas o que você consegue, a sua palavra se inventa, é um trabalho. Ele faz o que está aqui em novembro. Mas ele também deve ter uma society. Mas ele não vai ser mais preencheada. vocês entendem o que você quer dizer? Que isso vai ter? Não tem nenhum problema, não tem nenhum problema, não tem nenhum problema, mas não tem nenhum problema. Ele não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. Quando é que voltar a acontecer também, nunca mais. 정말 um dos dias estrangulados, né? Então, falando assim por todo lado, estamos relativizando a realidade, estamos materializando no texto de la UNED, mas todos nós sabemos, todos nós sabemos, todos nós sabemos, todos nós sabemos, não, nós sabemos, não é nosso, não é o que é muito que nos cinegamente enquanto, quando nós não iríamos abandonar, Não é o único movimento de ordem de humanidade. O Estado é o militar manual e ficar. Não é verdade. O Estado é assim na história da humanidade. Tem muitas pessoas, muitos negócios, muitas oportunidades com o mundo. Então, nós temos também parte da minha fortuna. Sabe o que eu estou tudo fazendo a presença da minha parte de igreja? Eu fui a ser uma parte da nossa igreja, a dar para a igreja para ser a nossa igreja, a ter feito uma vacina em 2014, em 2013. Os artistas e contextos que veem o espaço de vida, alguns estudos em Japão, mas eram bandidos. Olha, eu não vou prestar isso em culpa de Deus. Eu fui a primeira igreja em 2016. Ele tem muitas coisas que eu me entendi. A minha igreja quer me cadastrar, a nossa catedral tem convidência, ele só contra o pai, o pai, estava entre o pai e o pai, a outra igreja, eles estavam pegando o pai do meu, a minha igreja na liturgia, não era que eu me dar muito me dito. Sabe, ele tem muito mais que eu não porque isso é uma coisa que ele dá. Porque eu tenho dinheiro que não está com essa questão, mas não estou entendendo. E isso é o meu paciente. Então, o que eu tenho? Então, o que eu tenho? É preciso meter a Deus, a nossa empresa, a nossa empresa pessoal. Irmãos, eu não me importo muito, eu tenho um domínio de marketing, eu tenho que ser bom que eu vou dizer. Eu vou dizer, eu tenho que ser um domínio. Eu tenho que ser um domínio. Não é um domínio patólico para colocar a mentadoria, que é achar que as pessoas vão lá no portubal pelos seus olhos. Não. Eu estou falando isso. Nós estamos na raça, estamos na pele, estamos na teboa, estamos na grande raça, estamos no rádio, estamos no rádio, estamos no rádio, estamos no rádio e agora estamos pegando uma atribuididade de acentuarem com o dinheiro na mão. Então, o domínio vai adorando a parte dos patriarcas, uma coisa para trás, vai ter essa parte da outra, mas nos vamos no rádio. Então, nós estamos na parte do domínio. Pente. Então, e aí. Emjeron que o domínio não faz parte do domínio, tem de ir para o domínio, é que também o domínio tem o domínio, que vai ter uma moeda de domínio, e, no rumo de poder de poder, porque, o domínio tem o domínio que muda uma as pessoas acabam doadas especiais pela carreira especial e, por exemplo, a pobreza de 70 ou mil por cento de empregos que encontram os depósitos. E depois, entram no falhão e aparecem. As outras pessoas sonharam nisso, mas não fundaram. Não tinha uma composta ambiental. Tem um pouco de gasolina. Não tem uma composta ambiental. Não tem uma composta ambiental, não tem uma composta ambiental. Mas isso faz vaga a existência. Não tem, não tem a composta ambiental. Mas isso é fundamental. Então, na Anguleta, a humanidade, a humanidade, a humanidade, a humanidade, a humanidade, a humanidade, o que acontece a imperfeição ambiental. e não há medidas que o gol, não há todos o gol, e a gente não deixa o gol em qualquer lugar. Porque... eu quero estar agora. Então, se ideal é o que eu tenho no sentido, para o que eu tenho uma coisa de vida que eu tenho que dizer, mas ainda não são o gol. Então, não há uma coisa de gente do que eu tenho eitzer e não tem a mudança de nós. Então, vou continuar com o gol... para fazer ambas claras, Então, eu quero que a sua empresa com essa coisa que eu estou me ensinando aqui no mundo das pessoas, que é mais importante hoje em dia, uma norma técnica de marketing mais importante, que é isso que eu não digo com Deus. E que me importe a todos agora, não é só que a gente estamos a mais de grandes, 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 bem-mecamente a desfazer. Para não sermos mais humilhantes como as outras, que sim, todo o santo. Só que eu vou falar um pouquinho sobre moralidade. Amor, uma empresa não pode apresentar uma humanidade que foi vaciado na prática da corrupção. Não tem? Isso sabe que no mundo espiritual, está uma coisa íntegra, íntegra. Quando a pessoa é a mão, ela é a nossa própria vítima. E a tendência da nova condição é apoiar as vítimas, não é a vítima, as vítimas. Não foram afalhantes que tinham muitos e cofílios do granul, foram afalhantes com a boca da justiça, alguns líderes que estão comprando o gado, estão comprando a violência no vítima, eles estão vendendo dinheiro no carro. E elas foram mais netos. Muitas pessoas que estão em casa, estavam abrindo, só que não está tudo. Não é como estava feito quando tem um órgão de segura. E a gente está em casa, mas não é como estava. Nós, se a gente está em casa, não podemos estar no ar, não é mesmo. Mas a tendência da nossa cultura conhecida, não é que não possui isso. Todo mundo vai para se digitar que era universal. Desculpado, indivíduo, desculpado, extrabólico, entendeu? Mas na verdade, não podemos ter uma dependência da nossa cultura. Então, a maior cultura é igualdade. É uma questão de uma questão de que a gente não tem a moralidade. É uma questão de que a gente não tem como é um mundo, a moralidade. A maior cultura é igualdade. Mas vai mudar no lento a costura do povo, vai no pastor, e se o senhor vai brindar no prontinho, e tem um sabão que não vai apoiar ele no lento, vai apoiar erudir moralidade em nosso emprego. Não vai precisar de um lento, uma palavra, então, o senhor vai brindar no lento, não vai brindar, 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 não vai brindar. Vai brindar barware, vamos brindar barware, não, coloco de imprensa um volante o emprego? Não, não vai brindar, não vai brindar, mas brindar elevar uma palavra, então, ele vai brindar, It's all about four of nos anos. E depois ele está em depoção. Hoje ele é muito grande. Hoje ele é um baro. Ele é um baro, e olha um baro. Então eu estou muito em um baro. Você não está muito bom? Eu não tenho que lembrar que não é isso, mas ainda eu é por isso que eu não posso dizer que é o nosso senhor. Está com legal. Eu entendo que não está aqui com o juventor. Isso vai ser do mundo para ele e a ver se a proteína filial por onde está lá. Não há uma cara da coisa. A coisa não é que eu não me fiz política. É a mãe que não tem nem barriga e votar. E a mulher, a mulher, a mulher, a mulher porque tem um programa de trabalho. O homem que fica com a filha, não tem como dar o mundo. Mas não tem pouco interesse. Eu tenho que ver que é isso que é isso. o valor mínimo. Somente como um gesto com um acordo muito mais importante, há um bom trabalhador desta pessoa. Esta pessoa tem um gol, as pessoas parando a bola, o que é uma coisa de um dedo de trás, do que é uma vida mais grande, que é um candidato de origem. Uma outra vez, uma aventura tendência de um para o terceiro exemplo de Então, eu falo que é ruim de pás, que é uma coisa aqui da minha vida. Eu falo, qual é o seu programa de trabalho? Ele falou, sei que eu tenho para mim, que eu tenho para mim, que eu tenho para mim, que eu tenho para mim. E ele disse, nas outras contas eu atendi um apartamento de dinheiro, e eu me gastei quase 20 mil, porque eu quero me arrumar. Eu disse, não tenho para mim. Eu disse, é que eu tenho para mim. Eu disse, não há qualquer condição de eu chamar o meu ponto e que eu estou a maior testa com o maio. Então, na verdade, quando eu me damos uma coisa, herdado a pessoa e ele falo, que eu vou fazer outra resposta? Pá кто te escutou? Não vou ajudar! Não vai dar... Não vai dar... Não vai dar... Não vai dar... Ele está ajudado comigo até hoje, pás. Eu nem dormo quando penso nisso. Porque isso que eu tenho morado, eu já escondi aqui, tem que achar as leis do horário, tem que morar em dois anos. Tem que morar em dois anos. Então, a mão que eu entendo, leva ao fantasma. Então, olha o que eu devia dar a minha cinquenta e cinquenta anos. E eu peguei com uma ideia, não és minha mãe, eu não sei, eu vou dar maisia, é muita coisa, a própria. Por que como eu tenho, INRO, mas de fato? Enqu artık, todo por que? Enquanto nenhum ser, oh! E os animados ficam 스프� VideoCate? Na minha filha. Misture cinema. Euico, sei que... Só em surpreender... ...o escolhimento de cara de verdade que está combindo a cara quando eu бер. O senhor me põe um pouco de uma pedra grande, tem que falar com uma dúvida, a maioria das pessoas que não tem de nós somos pessoas, antes de me perguntar onde está a pedra do pagamento. É verdade, o que foi, e para me deitar no nosso ministério, que eu tenho uma oração de um registro e não condeno o que foi falado. Eu tenho de dar documentos para colocar na parede, mas eu tenho uma casa. Mas é uma vida importante, muito importante. Um lêem não tem no ar man com isso. Um problema é que eu tenho um tremendo. Eu tenho um tremendo a tuya, eu tenho um tremendo, eu tenho um tremendo. Eu tenho um bobo. Então, ninguém não tem nada. Pernendo outros dois dois anos. Nós também nossa inimigos do caminho. E nós entendemos que, em sua hora, o pódio moral de Deus nos negócios é como entende o ente e como o dono do futuro. Por isso que, dentro do nome, em uma hora que tocamos entre as coisas, dentro do nome de Deus nos negócios. Nós entendemos que, dentro do uso do mundo, você é um grande e um pequeno. Na sua casa, não tem dúvida só, mas uma dúvida pequena. Será bem integrado no nosso, é uma integrada no nosso, pode ser proleiro, que tem um dia, 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 que tem um dia que tem um dia mais. Então, a gente não vai ter que fazer, não sei, mas, então, a minha vida, tem um dia, que tem um dia, mas não tem imagens isso. Palestina famil interesse! Têm um dia no espaço, Têm um dia que eu estou tomando. Ouça como um dia! E t languide que mamãe a11s vamos tomar uma execução, eu sinto collective que o boro tem um dia. E eu sou a Greenwood. very 작은 dia que dá um dia. Porque tem um entanto empresário que morre juntos, e dizem, claro, não está para você, não está e morre. Por quê? Porque a pedra do mundo é tão grande a cima da pessoa. Porque a pessoa não aguenta, não morre. Como é que você diz, eu não vou assim que o seu andrão não vai todo o parque, não está trabalhado, não está intecuado? Não, mas não está intecuado, as mãos morrem, é muito contemplado. Mas não vai ser então não está como o seu andrão. Não é que a pessoa não for ninguém ou quem morre na tua casa para sair. Porque a pessoa é quando não éazzir que a pessoa não pase amando ao lado, se não puedas camadar mesmo o espiral do mar, com a pessoa que não cadeies, não augmente. Agora eu não vou desfilar de cobertura. Assemblyman esporta do vivo na medida que dava de sorry. porquê que caia aqui numa equipe de consumo numa cadeira de peste? Porquê que a cadeira consome 300 blocos a cada hora por dentro? Aquele é o quê? E não é. O tempo é a medida. Eu não posso nunca mais o que a cara dele levar 25 toneladas, eu vou causar 30. Mas não posso tomar banalidade na minha cidade, que é que os cumpruntos são voltados, e que só voltados por dentro. Porquê que os cumpruntos são voltados, porquê que as pessoas são voltadas. Porque o que elas estão indo a prevenção do trabalho, eu quero que as pessoas estão tendo a vida entre a gente. Por eles não vão amar e não vão amar. Olha o que é. As ruízes do Deus, então. As ruízes da igreja não estão no fundo. Sabe, ainda depois de fazer um zoom de vídeo, eu vou estar cada vez em cima do altar, meu amado, foi para você e para o Senhor. Onde está-me da ameaça da aventura e de amar bem-vindo, não assinou a razão desta porta, da cintura de reação, se encontrou agora em mim tão especialmente. Quando estou fazendo o que está acontecendo, há um outro reato para vocês. Então não se abençoe, não se abençoe, porque o Deus torne o que faz a gente mais. Então, não, não é porque eles estão sendo a generation, porque eles estão sendo a generation, mas não a gente mais para a gente mais. Porque no amor a honra, porque a gente não se abençoe. Não é uma ideia de morar. Então, isso aí, a proposta de solutas, o que é um... Não é importante quem é um empreendedor que se entregue de tempo. Claro que é um pouco mais difícil, porque o empresário não tem o tempo a não deixar o problema a vida, mas elas discutem. Mas o empresário é verdadeiro que tem um compromisso com Deus. Não é claro que essas questões que eu estou aqui falando são verdadeiras. Eu vim em Portugal com uma igreja em 4 milhões de empresários. Um, dois, três mil empresários, só falam para o resto dessa igreja. E a maior raiva que a gente deve ter um empreendedor para esses dois dos dois químicos para que eles conseguem sombrarem. Há uma lista de homens que eu não sei como o que é. Eu sei que eles estão rapaz каких do que eu? E, eu, como eu estamos falando, eles estão rapazes para os dois. Eu vou estar fazendo aqui. Quando eles estão rapazes foram interpretados? Como eles estão rapazes? E isso é muito legal que você está rapazes e contratado. Os dois bruxos e fazia que você tem? Mas nunca nuncaibilities o negar queICE anda! Mas daqui horas são das FARE , Aí automaticamente é full do job agreement, é manual do queют! Infam, você precisa ter täll doença e, Ahahah... Então, seu Lachlanciábono para a reforma Highproofrika está a palavra básico que vocês sabem e obrigada por выпол 지원ar. Temos que se desenvou um peso mal de noibus wasn't mesmo. Claro que, isso você diz não, você não viu, não não tem que FINRA do trabalho para os聽as e vou esmerda nadar pra você ir para o comigo. O que é que é isso? Um problema, por exemplo, é o que eu tenho que passar em mostrar em esses caminhos para que não tenha alguma coisa de esses municípios que estão junto da sua imprensa. E eu não consigo abordar essa lei, eu tenho que tentar colocar nos seus dedos em primeiro lugar. Você sabe? Vamos a pegarmos aqui a pessoa para igreja, comentarmos que aqui estamos tentando ver E quando fizeram entre grãos, viramos quaisquer gente. Muita, eu conheço aqui. Eu tenho uma velheta de filho, vou para uma farmácia. Depois do cérebro, tem que fazer uma farmácia muito mais difícil. Eu tenho um caralho de filho. 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 Eu tenho uma porta. Eu tenho dois. Larga dele. Querida de quarto, meu garante o pai de filho estava para umahta de fonte. Ele fez um caralho. E deixou uma vermelha. Mas eu não sei se é'm que nem ficou. Você é muito bonito. Mas o remunerado é não. Eu não sei se todo isso, meu garante, né? Mas quando temos acesso ao próprio fã, O governo,ados, embrejoam eles. Tem tanta dor. Ele não village. Um senador entrou no meu gabinete e falou, um das palavras que foi o que eu falei, que ele não gostava. Eu não sei se falar da sua cabeça, que o negócio ele já fazia, eu não vou falar da minha mulher, que eu não vou falar da minha mulher. Eu não vou falar da minha mulher, porque eu tenho nem a redução humana que apoiar os outros, que ele não pode ser político, não tem empresa. Mas eu não vou ter um fiscal, eu não vou ter as últimas consequências como eu fui, mas não há outras. Só que ter uma vez que eu tenho mais da vida da vida. Não, não, não tem. Então, pelo menos a qual tem uma coluna, que a minha documentação é muito interessante, era um presidente de sua mão. Uma coluna do seu rapaz com que eu tenho mais tudo a sua vida, quando eu disse que é o nome do Brasil. Eu não lembro do momento, outro mês, que disse anterior, mas também nos disse o que isso. Então, o cunhamento do marido índio, surgiram um homem, 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 um homem. Mas por fazer una hora do valor, uma hora de comprar a cabeça do ficar, uma hora de a overempar o fogo, uma hora de botar o fogo. O que é que o país vai me perguntar se eu andava aqui, sabe? Não vai me perguntar, toda a terra eu queria estar aqui no nome do senhor. O que é que o país, o mundo, e que a gente, a gente, a gente, ele não moveu, ele é chamado Salomão, muito famoso. Então eu gosto de poder, porque eu tinha uma palavra, uma hamburgueira, um pop branco, um cavalo amarelo e um branco de ovelho poder para o uniforme. Não, eu tinha de forma o leite feito ao longo do chute. A tua empresa tem-se um favor, estando em volta dos seus artigos, no campo do bicho. Como diz isso? A tua empresa não pode ser porque eu sou um grande, executivo, de mágica. Poxa, eu não entendo que isso que eu sou. Eu tenho da minha mão. Não, por fora? Poxa, por fora ele é mais lindo e poder. Eu tenho jeito de contar as coisas de longe, de ter um interior do ar. A tua forma tem que arregar a tua mente. Eu não quero que a minha forma de cobre o mundo seja porque eu venho lindos, que eu venho cheio, sobre o vizinho, eu não quero que a minha forma de cobre o mundo seja porque eu venho lindos, que eu venho lindos. Eu não quero que a minha forma de cobre o mundo seja porque eu venho lindos, que eu venho lindos. Eu venho lindos, que eu venho lindos, que eu venho lindos e eu venho lindos. para o nome de uma resposta, eu lhe respondo, e nada de longe, profundo, demais que não poder explicar. Você percebe a ligação de Salomão que vive com Deus? Ao instigar a pessoa, eu lhe respondo, eu sou predestinado? Não, tem tudo de lugar, mas não tem nada. Mas você não vai andar naquele minuto? Eu não sei de mim, mas eu não me dirpo com eles, não chegaram daqui alguns lugares, para ver uma empresa somente com algumas outras. Eu estou empresário. Não, estou em Estado de Deus, não-empreend graves. Mas a sua fama, você tem que saber responder a todos os seus olhos, ainda que todo mundo não. Não importa. E eu falo do que é mais? Comprimente com Deus. E a minha escola estava dentro do primeiro lugar. E isso daí não vai tratar do assunto. Você não vai tratar do assunto. Você não vai tratar do assunto. Você não vai criar um projeto para isso. É como ele está em algo que opera com a nossa família. Você não vai ter uma direção de um momento da manhã nova. Você não vai ter um momento que a gente vai ter um trabalho. Se nós terem a casa em volta, isso é a nossa família vivente, a minha cidade. Então, quando eu não vou parar, eu entendo que eu ando lá com uma pergunta assim. Eu digo que eu não vou tentar muito, que eu coloquei quatro pontos de cartão e tal. Eu trabalhei demais no último tempo, fazendo um desafio pela nossa. Mas agora eu penso. Agora, desculpa, eu estou já perdoadinho. Agora sim. Mas agora sim. Então, eu acho que o homem não tem nada. E eu vou falar a forma desse homem, um profundo que foi a vida que foi, ele explicou pela forma. Nós temos aí um clube de cartão sobre a nossa. Eu já lhe vi aqui. Já não é o que tem a morte de Deus. Mas tem a minha palavra de Deus. A única coisa, o apóstolo Miguelão do Pão provou uma hora numa caverna, que ele está cobrindo lá no olho, vai sair da maçã de um mole no círculo, que ele vai ter uma morada. E agora nós não temos problemas com a política aqui na porta. E agora nós não temos pessoas que iriam os sonhos. É verdade. Porque quem passa a cultura, a construção honesta, é fácil entender. Agora, eu estou fazendo nada do que eu estou fazendo. Eu estou fazendo muito bíblico, mas eu não me diminuo um pouco, eu não me esperei porque, após o seu cargo, a mentira e o seu cargo, eu também não tenho tempo para nada disso. Meu telefone começa no meu lado do meu castigador e no meu lado da manhã. Eu vou comprar tudo na manhã, mas não estou doendo. Então, para eu, o meu abórdio não vai ter a falta. Mas eu vou comprar tudo na mão. Eu tenho que vergonha. Eu tenho que vergonha. Ele não tem nada. Eu tenho que vergonha. É verdade. Porque eu sou um alás. Não é que vai ser um alás. E eu posso comprar um alás. E eu posso comprar um alé, Se nãoeta o Tony, eu posso comprar um aló. Eu almighty, Eu e sei mais uma alí... Então vai vergonha. E eu tenho que vergonha. Mas eu tenho que vergonha. Eu estou com a cabeça do Aumentão, eu tenho que vergonha, que eu tenho que vergonha. O primeiro, se está decidindo, a primeira e a segunda, não se vinha a falar nada sobre o problema, e não se preocupa com a paz, porque eu não só faz o mal, certo? Não se opõe um bola normal no seu tempo. Primeiro que temos conhecimento, está dividindo compromisso com o demissão, Então, a gente não vai me manter. E a gente não vai ter que manter. Depois, a gente anda cá, a cunhada, formando em todo lugar, que é criado, que é um todo criado. Vou entrar, vou estar pelo meu local, estou vendo. Eu não vou ter que ir para o meu local. Não vou ter que ir para o meu local. É que o Brasil é um homem que trata o mundo. E, assim, o bem. E assim, o que há, o que há, é o que está acontecendo? O que o que se faz, é o que só é? Só que nas mãos, que apenas há coisas que nos dedos. Ai, aqui é un problema. É um problema, não é um problema, não é um problema, não é um problema que o problema tem que levar para o outro de portas dentro da terra? daquela pessoa que mora, é o conteúdo anteligreiro que ela faz, no que tem nem, três manchas de proteínas, mas não faz o arde, porque nessa gente olha, que suas mãos são a mulher, e quem se torce, quem se torce, quem se torce, quem se torce, e se torce, quem se torce, quem se torce, quem se torce, quem se torce. Ela é tão bem, é tão gente, não tem nada que até tirar mais, mas tem nada que fazer da sua bandeira, e não tem nada que fazer, mais, mais nada, E agora eu vou mostrar a minha cesta que a gente tem que voltar, eu vou tentar encontrar o futebol. Então, a Springs da Coração da Coração é uma cena, é que você vai, o que acontece com? Você vai pra fazer um fim da minha saúde e mesmo com a que a gente? É porque isso é solo porque eles estão fazendo muitos stepinhos. Agora, tenho a conversar novamente, não é mesmo? Já me enrola toda a hora de experiência, que eu trabalhei aqui em Santa Maria, porque é tanta abrigada. Também está aqui, comentário, começando. Mas eu já falei, não é mesmo? 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 Eu falei, não é mesmo? E não é que vai trustá-lo de verttapochismo na banda corta, e eu pensando nessa da arte? O que é você do meoggiana? A minha cuisinha imensaidade é a Allies. Eu tenho, como eu, como eu, or hacks! E aqui nas mãos de receiver, eu tenho que deixar de deixar de frente o trustworthy broadcast religion. ei vai me ver isso aqui. O que está por lado do nosso preconceito, do mundo Jared Foundrich, do mundo em todos é o nosso Mas a filha, a filha é uma vacina, a filha é uma vacina de um emprego, a filha entre todas e todas. Mas a filha é vacina e o tal é aqui. Também o seu nome, o estudante da lei do mar, perguntei que o que é que tem que ter que gravar um tempo para colocar o meu irmão, é porque o que a ruiva manda águas tem de ter constituído reis que não é um procurado muito suficiente. E eu já estava como um ex-turante, não entendia nada de vergonha, Eu tenho um plano, eu tenho uma conta doendo, eu tenho uma conta do meu, eu tenho uma conta de nós. Eu não tenho uma conta de que eu quero que o seu outro acompanhe o meu, a sua forma de desistir. E não tenho problema de ver que é melhor, não tenho problema, não tenho problema. E no momento de. Sim, sim. Toda forma de cantante da meu corpo de empresário aqui no Brasil, como tantos, quaisquer tradição, porque queremos, pois, quanto mais agora, quanto mais na cidade, porque não é claro que o Carrefour, venha saber, não com as idades, mas o que pode morar? Não tem a capacidade de tomar, não tem o que poder morar? Não tem a capacidade de morar, não tem a capacidade de ar, que é o que ele diz a para? que é a gente que aprender da equilibração como a água muscular, como a água verde. E o poder de reforçar o que é que ele vai a limitar porque a gente tem na vida para cá, porque aqui não é empresário, não é empresário, para conversar, recomendar... Mas a gente não precisa estar aqui, porque hoje, quando a gente vai para cá, ir a me cara com a luta da outra e a mútira toda a mesma. Então, lembra do que um portão já está tentando, e eu, pelo que você está tentando, porque eu tenho tempo de, como eu tenho tempo de ver com esse jeito, mas eu só falei, eu tenho tempo de ver com o broteiro de casa, eu tenho tempo de ver com a história toda da outra, eu tenho tempo de ver com o que eu tenho tentado para após lá de quando eu tenho tempo. Eu tenho tempo de ver com o broteiro de��� ochrante. Então, qual é a forma dos meus dias para que eu recolhes a minha santidade? Agora, eu quero falar um pouquinho do seu cargo, do seu homem, do seu mulher. Porque eu conheci o meu próprio passo para que o meu irmão mantém. Trabalhou, 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 construiu, construiu, construiu e, infante, morreu. Não gostou mais. Eu quero me lembrar de mim, de um segundo Deus, o Senhor de Deus, no primeiro lugar. Porque, olha, Deus, não brinco a sua vida, está. Está o mestre mesmo. Senhor, eu tenho que poder aqui, eu tenho que falar para quem manda o meu Deus, para poder poder com a minha tradução, para que eu manda o meu Deus, para que eu manda o meu Deus, para que eu manda o meu Deus, para que eu manda o seu rosto, para que eu manda o meu Deus. E a mão que está, está no fundo, no fundo, por mais, o fundo, por mais, o fundo, por mais, depois, que eu mando? Por mais, o fundo, por mais, o fundo, por mais, o fundo, por mais. E então assim eu peeledo elesculam a minha verdade, porque, então, não há este grande 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 grande, e, por mais, vocêzerá a sua minha verdadeira, o fundo do mandando. Que eu confidi que não consegui... Muito obrigado... O que eu falei antes? Acho errado, não. Vamosaphiar, vamos acabar... Um momento muito engraçado. Um momento desde bem confuso... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vão, vá... Você sabe que? Mas não tem o problema de que você está falando. É mal, tudo bem. Mas não tem o problema de que você está falando. Não tem a questão de que você está falando. É mal em toda hora do que você está falando. Você está com medo, irmão. Como é que você mora do homem do porto da sua vida? O senhor, quem da ver o porto da sua vida, morreu, morreu nada. Agora, quando o Jéssimo não tem ideia, estou fazendo. Obvízo, o futuro, o bebê, que ele está dando prelou-te, pregou-te, pregou-te. Eu entendo lá noین que vou ao vivo os membros. Éarriveir que quando para eu estensioní baixo de uma LA que podemos besar ou de 40 anos? Não, não, não... Eu não entendo. Eu não entendo muito bem em estado, mas isso é muito vindo. Então, o defensor não está nem o que é esclama. Então, o corpo ainda está aqui, não quer dizer isso? A pessoa está aqui, na verdade, e pergunta ao punhado, eu falo que ele tem que me ouvir. Eu diria isso, eu diria isso. Eu diria isso, porque alguém conhecia uma poupança, eu morro na hora de ver. Bom, então, alguém tem que ter uma poupança atrás, está em contato. Vamos sentir aqui que estamos jogando uma poupança atrás. Tem, tem no Banco de São Paulo e São Paulo, tem no Banco de São Paulo, tem no Banco de São Paulo, tem no Banco de São Paulo, não é para um, não é para um, é para um. E aí, ninguém mais faz dinheiro, não é para o dinheiro. Depois do vínculo de energia, Eu e eu te mando. O que você quiser? É que nós podemos ter esse aqui em dois lados. Um estado empresarial no lado do entorno. E é isso aí. O que você quiser? Nós vamos para a nação da minha vida. É isso aí. É isso aí. Muitos daqueles que têm chamado de um irmão aqui para dizer que é 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 que é. Se não, eu vou levar meu primeiro cabelo branco e eu vou ao todo o que disse que eu vou novamente para mim. Se não, eu vou levar meu cabelo no cabelo. Dei qual? O que é a nossa visão? Meu Deus! Então, meu Deus! омbrou! Pouneu! E primeiro, ao viar a vida, viar a vida, viar as filhas, viar as filhas, viar as filhas, você está aviando. Manda o cabelo na sua vida com a ajuda fácil. Qual é a nossa pergunta? Todos nós. Pois o que eu notei aqui em Minas, você só vai fechar aqui. Florentino. Tem que eu não acertar depois, ninguém mais se lembra aqui, não? É a primeira da vida. Mas você faz o que pode estar falando isso. Não, mas não pode ter nada. Sabe? O que você quer dizer? De onde está falando eu vou falar disso? Qual é a nossa pergunta? Eu estou no meio de hoje, eu estou participando de uma igreja de Don José Elisa. A vida básica é completa. E há uma coisa melhor para as crianças. E é muito além da vida internacional. Para você, um contato em que eu sou que eu estou no fundo, depois pela vida em seu lugar melhor, e depois o que eu digo é uma coisa muito melhor do que apenas a vida em prejuízo. a mente, a vida em seus sentimentos, e também a comer a sua vida em que eu deixei. Então me empolhei para seu coragem e a noite e esperar que nenhum todo o trabalho como que eu me aparentei levar no sol. O teu homem quando o trabalho estão com os obediões, com todos os nossos anos, como apetou-me a quem por aqui vai se encontrar com a luta da trânsito. Há muitos filhos que estão no tão indivíduos, que estão no tão indivíduos, que estão no tão indivíduos. São indivíduos. Mas não me aconselho agora, mas me deixo agora em cédica. Então, isso aqui é uma verdade. Então, eu tenho que descobrir uma coisa melhor, deixo de escrever uma coisita melhor, um tempo melhor, um vestido melhor, um caso melhor, porque estão juntando para os benefícios. Quantas pessoas deixaram de voltar, até que deixaram todos, que estavam juntando para os benefícios, estavam batendo para todos. O meu, a minha nossa, eles vão estar para os benefícios, mas é uma coisa. Eu tenho muita educação em cantores do meu filho. Todos têm que se formar, nem que seja na barra, que seja na barra. E essa é a minha grande lista. É o que Deus passou para a vida dos meus filhos. Eu quero muito dos meus filhos, todos tocam os meus filhos, muito brindos. Mas não trouxe o companheiro do seu trabalho pessoalmente. Ele também disse. O meu filho é uma corporal do filho. O que eu quero ser que eu quero ser pessoalmente de trabalho? Muitos trabalhos. Eu sou pai, padre. Eu disse que eu tinha um fardo de crente que a minha mãe não dava uma leção para mim, não. Mas, o meu filho, que eu tenho um empenso em seis mil mil, não. Eu vou perguntar mais. Você tinha um advogado de camiseta de mesmos, não. O meu pai, cia, galera, nunca tinha a perdição dele. Mas, quando eu queria falar para os portugueses nesse processo, ele tinha um convidado de dizer que minha mãe pedia malas. E eu queria ver que ele tinha um avalado contra os tribos. Quem ia te dar uma linda, e ele só tinha uns botões nunca lindos. Só de onde estamos vendo isso. Eu tenho uma ferganha de dizer com meus pais filhos. que não pode trabalhar, pode matar. Então, o trabalho é tanto o jovem do lado contra mim e o outro, onde ele vem e sai com dois trens. Isso porque eu estou insumindo aqui. Já. Eu não tenho que entrar no caso, não tenho que entrar no caso, não tenho que entrar no caso. Claro, eu não tenho que entrar no caso. Eu não tenho que entrar no caso da vida empresarial e da tua vida empresarial, quando tu ajuda com ele. Porque eu não tenho nada na minha vida. Isso é uma maneira que eu tenho que estar dentro. Eu não tenho que ter como andar, acordar com o corpo de qualidade de vida. ou não tenho nada na minha vida. Eu não tenho nada pra eu saber. E assim quem eu tenho muita coisa. Eu preciso me mostrar. Eu não tenho nada pra eu saber. Assim, eu não tenho muita coisa. Eu tenho水, tenho muita coisa. Eu tenho muita coisa. Então, as pessoas e suas roupas, eu não tenho muita coisa, o dê nenhum ato que fosse. Enquanto acorda de hipócrita, você passa o matar dos seus rios, maravilhosa história. Quando você levou no jogo, eu não entendi que a gente vai tocar no venta, na televisão, na festa. Não, não, por favor, porque o dia tem que levantar. Sempre todos os filhos, os negros, com a família, etc. Por isso, como ele é muito esperto, é maravilhoso esperto. Ah, não me ligando, meu Deus, eu não me ligando. Os pelos, a um a um a um a um. Ah, não, como eu tenho, os filhos. Ah, olha a minha empresa, você está em primeiro lugar. É verdade. Inventa-me, desde o primeiro lugar, depois da família, depois da empresa. Porque olha, você vai levantar, então, e se vai evitar, para que ele não se consiga. Mas dá para quem não se consiga. Eu gostei de uma família da nossa criança, que faleceu com a minha mamãe, que criou uma casa, que é o parceiro de irmã e sobrinho, de irmãos. Não sei se você não me levou. Pegou a casa, eles criam o marido e colaram pra ele. Vendeu-se assim, que foi? Não vamos dividir. Porque é como dividir do fundo. Porque quanta pessoa é que me vai comer? Eu vou doar pra ele. Porque vamos pra ele. Então, a coisa que eu penso na vida, 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 e não penso que a vida um dia vai parar. E só quando é que a gente pensa que a vida vai parar. e não penso que a pessoa é que a pessoa é que é muito favorite, a pessoa é a sua casa. e não pensa que a pessoa é que a pessoa é que da pessoa é que a pessoa é que a pessoa é que estava sem Portugal. E não se acalque, a pessoa, é que ela acha que ela não vi� locamente. Eu vou dar um pouquinho mais tempo para mim, para mim, para mim, eu vou fazer um pouco mais tempo para mim e eu vou fazer um pouco mais tempo para mim. Eu vou fazer uma oração da cena. Eu vou fazer de novo. Eu não posso fazer de novo. Eu vou fazer de novo. Eu fiz de novo como até os dois anos em que o tempo está możras com o processo, porque a gente tem desfelizmente a выглядит hoje. Eu acredito muito, nem o que acontecerão de dia em que curtam ver o momento é porque, porque estamos abertos da forma como aposto que estamos emitindo isso tudo. 2, 2, 2, 3. Agora estamos pensando em nós mesmo, só no texto 4 de defesa. O perfeito em sua soberba não indecida. O perfeito em sua soberba não indecida. E não há dúvida onde o controle da sua computadora. O perfeito é. E não há dúvida que o perfeito diz assim, não há dúvida. Não há dúvida. Tem uma coisa. Tem falta de nada. Tem caixa. Tem bebida. Tem... Eu estou lembrando todas as primeiras antes que esse nome não é o meu, não é a minha parte, mas... Tem carne. Mas eu tinha pegado aqui. Tem o único acontecimento que eu tenho que viver aqui. Não. Tem que ter que viver aqui. Tem que esquecer. Tem que esquecer. Tem que esquecer. Então, não há dúvida onde fala que há dificuldades com Deus entre os filhos. Os irmãos que têm gente pinturado no emprestado? Os irmãos são eles. Mas não há dúvida onde ! Sem dinheiro de estudados! Têm gente pinturado no emprestado! Os irmãos são eles. Mas não! Domingo em dia 3-2... E em dia 3-2... Eu não estou aqui em junho, 2 de agosto, eu estou na sua parte. Não pode ser isso. Não sei ver isso. Porque a vida só se trata de uma coisa. Eu tenho que estar em casa, não por Deus, não esqueço, porque se eu sentirei para a mesma terra, parte do perigo em nós, vamos ver que é bem. Então é o que é bem? Não é o que é bem? Não é o que é bem, não é o que é bem, não é o que é bem? Eu estou aqui agora, eu estou aqui agora, mas a vem do Senhor de toda as notam his review do Senhor e do Deus. Isso porque houve muita artiga na Vffenha, não é a Constituição da V Fiore está no ar! Nestenight no estado! Eu estou no entende. Não é o que é bem? O homemận presta buy? O que é bom se Barno? Pão te loante a pessoa do Dini. Pão te repairam com todo mundo. Pão te repairam aquela ideia que é só seu grande Sunnyvale, isso não αναenmento não. O justo da segunda entrega era da mágica, da rei, da renúncia, e depois o homem dos companheiros aqui em branca, que ainda tem o meu coração de mim. Eu sou o meu coração de sua vida melhor na terra. Não sei que agora é o problema que eu não entendo com que eu estou. Só quero saber que eu não entendo. Não tenho a verdade que eu não entendo com que eu estou acontecendo. Essa glória é igual a todos que a gente tem um trabalhador procurando. Só tem um projeto que tem um projeto de ordem. O projeto que existe e fica com a ordem. Os grandes grandes reconcordes com o desenvolvimento do projeto de ordem. Isso é um ponto de trabalho. É um ponto de trabalho. É um ponto de trabalho. Eu percebo que uma empresa de muito falta de uso. A gente sagra que é oじ. Talvez não tenha menos apenas untuk Station. Eど Vehinas do personagem? Comandare-se? Comandare-se? Simpsônia! Comandare-se. Bem-se. Comandare-se. Entrevommes-enais. E aqui tem estão Stand up. Aqui tem uma حt danger da infelar. Aqui tem a academia de��. Aqui joins rave-se. Você tem quelan?" Não deixa devagar. Você tem que ir acontecendo. E ai? Eu corro o melhor doeste. Eles são as finas por Ст Considerability Resources, pois tem aqui de novo estado! Então, achando que cunha gosp seria o nome! Para fazer isso! Poetas que pergences são certos motivos! Sim! Ainda com o docente, porque centristas podem ver o me mesmo! Isso é isso que dá para ter . As Senator할 понятно. As a LIKE Graça da痕sa, E, quando você ainda está com o mestre, o que você já está com o mestre há uma coisa que é o que faz, o mestre, o que faz tanto falar do que? Não, porque é a mente. É a mente da esteha, e não está cadendo o mestre a nossa casa, no nosso mestre. Entende? É o que você quer falar de hoje. Porque possamos ver os pontos que existem, que tem uma coisa lá dentro, As comunidades que deram com o coração nem empobreadas, elas têm os procuradores de morar para matar um consultado libertário e um técnico da natividade. É porque o problema é que colocar as primeiras áreas, e o que criou as mudanças da terra, para enfrentar, tem o que fazer com as mudanças, o que está no dia 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 que está no dia. Mas não com o tempo é que vai ter a limpação de fora, que está no dia que ainda tem o problema, não com o tempo é que não pode detestar. Então, a gente se liga todo um mau sabor para matar um мужчina, porque o homem tem quando está no dia que está no dia que está no dia que está no dia, que está no dia que está no dia que o time está no dia que está no dia que está no dia que está entregar e eu não estou com o nome de alguma mulher príncipe. Porque esteja muito incompleto de nós, Não há mais como é que a minha velha escondida debaixo de um tapete de canto e nem bem forte sobre isso. Quando o cara me explica, não é tudo isso, então não tem medida. Não é o meu negócio, não. É fazer uma bruta de todo mundo. Para o meu passo a passo é uma tigra dourada. Pode ser no meu carro, no meu carro do lado, e ali é um carro de um brilhão. Não é mas que a minha velha escondida debaixo de nós! Quando a gente consegue dançar um bebê, porque a gente sempre deve estar preocupado. Quando ela está com uma velha escondida de canto e não se machucar com ela, porque isso não é terrível. A cria de barco 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 de barco, que tipo de barco de barco de barco, que portanto, seja um free de barco. E dar o tempo para a verdade? Então não é que não há escondida de barco de barco? que as pessoas não vão achar o que? Prosperidade e o que? Prosperidade e a igreja tem um final depois ao posto de política. Se logo que nós abrimos a igreja, uma oportunidade, os empreendedores que quiserem, mas temos que ir para o abençoado, psicológico, religioso, escritório, um bom doido, 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 um bom doido. Apenas uma atua vida, eles não acabam de ser um bom doido, Senhor. Eu estou dando medo nem de colocar lá em um lugar do seu pão, em um lugar do seu pão, com a vida que o seu vento, um bom doido, um bom doido. Tudo forte naquele que me odeias. As pessoas que entrarem no seu alambre e caminarem olhem armeleadas e vem fazer isso em uma filha. Fui se pede um brinco, que eram nos seus filhos e falam. Alguém estudou, na sua loja, nunca colou o título em mente, cada um tem. Não, eu estou ligando o que eu fiz lá. Não tem pergunta de respeito. Enquanto a gente tem que eliminar alguém, ah, você não vai entender isso, um pastor percântico, mas nem estou percântico. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Olha, eu não tenho gargolhas, eu não tenho gargolhas, eu não tenho gargolhas, eu não tenho gargolhas, eu não tenho gargolhas. Porque o barco dele não tem, né? Põe uma joia na cabeça, eu não põe o rei de matar doido. A gente não tem gargolhas nada. Católico não tem gargolhas nada. Um banderista não tem gargolhas, mas não tem gargolhas, não tem gargolhas. Tem só uma grande gargolha, mas tem gargolhas, eu não tenho gargolhas, mas nem gargolhas, mas eu estou aqui. E assim, eu estou tão feliz por aqui. Só por mim que a gente não tem gargolhas, muito grande por causa do creme. Mas eu não tenho gargolhas que eu tenho cargolhas. Então você não tem gargolhas, mas eu não tenho gargolhas que eu não tenho cargolhas. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não.